Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nossa live especial, extraordinária, diferente. Geralmente, a minha produção de conteúdo, você sabe bem, né? É toda terça e quinta, eu tenho uma aula ao vivo lá no YouTube. Só que eu cancelei a aula de amanhã justamente para a gente focar aqui nessa live muito especial. E, em primeiro lugar, eu já quero te agradecer, Enildo, do Maximize Suas Finanças, aí o perfil excepcional sobre ações, por ter aceito compartilhar essa live comigo. Essa live que a gente vai falar sobre... A gente vai abrir o jogo, né? Falar as três melhores ações nossas de 2019 e o que a gente espera por elas para 2020. Eu, agora, no dia 27... Puxa, faltou uma semana. No dia 27, eu vou fazer um evento novo. Eu tinha feito duas edições da websérie Investidor Sempre Alta. A gente chegou a conversar, né? E, agora, dia 27, eu vou fazer a Semana do Lucro Certo. O que é esse tal de Semana do Lucro Certo? O que eu vou ensinar na Semana do Lucro Certo? Algo que eu nunca ensinei em nenhum outro evento. Nem na websérie do investidor sempre em alta. Que, basicamente, é como que tu faz para lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa. Qual a estratégia que eu uso? Até porque, muitas vezes, a gente acredita... A gente fala bolsa de valores e acredita que bolsa é somente ações. Mas, na verdade, não. Dá para investir somente em ações. Tem nada de certo, nada de errado com isso. Mas, dá para investir em várias outras opções que existem lá dentro. E aí, vai rolar, vai ser no dia 27 de janeiro ao dia 31 de janeiro. Vão ser três aulas. Segunda, quarta e sexta. Onde eu vou mostrar exatamente como fazer. Colocar em prática, né? Eu vou ensinar o meu princípio básico do investimento, que tu conhece muito bem. E qual é a técnica, a principal técnica que eu uso para conseguir lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda. Já vou deixar um convite aí para quem está assistindo essa live, seja ao vivo, seja a gravação. Quem estiver assistindo no Instagram, o link para inscrição é totalmente gratuito, tá, gente? Está lá no meu perfil no Instagram. É só clicar lá e depois clicar em Semana do Lucro Certo, inscrições. E quem estiver assistindo pelo YouTube, pode clicar, porque eu vou postar isso aqui depois. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição. Quem estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários o link para a inscrição. Quem quiser aprender, está muito mais do que convidado. Muito mais do que convidado. As três melhores ações nossas de 2019 e o que a gente espera por elas para 2020? Uma pergunta que muita gente me faz e eu acredito que te façam também. Sim, fazem bastante, né? Porque, assim, às vezes é aquela, ainda dá para comprar, né? Subiu demais, ainda dá ou não. Vai depender de cada um, né? E isso é muito interessante, né? Porque o que acontece? Tem algumas ações que já subiram o suficiente e que é bom ficar meio ali parado, quem sabe realizar um pouco do lucro. Outras, quem sabe, subiram, mas continuam baratas. Eu tenho algumas ações que continuam baratas e outras que eu já estou com uma posição bem menor, porque já subiram demais. Então, depende, né? É importante salientar isso, porque muita gente, até fiz uma postagem sobre isso hoje à tarde. Muitas vezes, como que a gente decide onde que vai investir? Geralmente, como que a gente enxerga? Quando está começando a investir, né? A gente pensa, opa, qual foi o investimento que mais rendeu ano passado? E aí, com base no que mais rendeu, a gente quer investir. Só que não necessariamente, talvez já tenha rendido demais, o preço subiu demais e já está numa hora de sair, não de entrar, né? Ou talvez não. Depende da cada ação. Da ação, né? E é por isso. Pode falar aí. Manda aí. Assim, subiu demais, mas eu acho que ainda não está cara. Então, né? Até a gente passa. E, às vezes, o preço da ação subiu, mas o lucro da empresa também subiu. Aí, talvez, ela esteja com o mesmo indicador, né? Para quem for analisar... Sim, ou até ficou mais barato. Exatamente. É, tem casos que ficou mais barato. Se eu for olhar, por exemplo... Os resultados sobem mais que os preços. Oi? Os resultados sobem mais que os preços, então fica até mais barato. Exato. Se for olhar um caso clássico aí entre... Por exemplo, Petrobras. Em 2015, era muito mais caro do que é hoje. Sim. E, em 2015, o preço era R$7,00. Não, chegou a R$4,00, né? A Vale chegou a R$4,00. R$4,00 foi em 2016. Estava R$4,00, R$4,00 e R$5,00. R$4,00 hoje está sete vezes mais caro. O preço está sete vezes maior, mas ela está mais barata. Para o que estava mais lucro que dava lá atrás. E com mais visibilidade de resultados hoje, né? É, exatamente. Muito mais. Naquela época, tinha medo dela explodir. Isso. É. Se entrar em estatal, era bem complicado. Então, como é que nós vamos fazer? Ó, gente, a gente não combinou nada. A gente só combinou que ia abrir o jogo aqui das três ações nossas que mais rentabilizaram em 2019. E o que a gente acredita para elas daqui para frente. Não para 2020, mas para a partir de agora. Porque a gente não tem bola de cristal, né? Se vocês me perguntaram qual é a melhor ação para 2020, eu tenho nem ideia. Não sei. Definitivamente não sei. Quem tem fala que sabe é que, poxa, é um grande chabatão. Então, é isso aqui para frente. É o tipo de coisa que vende. Então, o pessoal faz. Vou falar de três melhores ações para 2020. Infelizmente. E a gente persegue esse tipo de conteúdo, mas não faz sentido. A gente não sabe quando que vai se valorizar. Até tem um caso aqui do investimento. Uma das três ações minhas que mais se valorizaram em 2019, eu investi nela em 2018. Em 2018, só estava tendo resultado negativo. E eu vou contar a história dela. Em 2019, ela deslanchou. E como é que vamos fazer? Cada um vai falando uma? Isso, pode ser. Tá. Quer começar? Pode fazer as honras da casa aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar as melhores para o final. Só para a galera engajada. Melhor para o final? Isso. Então, vamos começar daqui. Eu fiz até uma... Da menos boa. Eu fiz umas anotações aqui para não esquecer de nada. Acho. Eu também estou com anotação do lado aqui. Para ficar mais fácil. Então, a terceira ação que mais valorizou na minha carteira em 2019 foi a Marco Polo. Pomo 4. É uma empresa, acho que todo mundo deve conhecer. Se não conhece, se o nome já usou, alguns produtos dela. Fabricante de carrocerias de ônibus. Líder em market share no Brasil. Acho que ela tem... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Quase 50% do market share de produção de carrocerias de ônibus aqui no Brasil. Então, provavelmente, quem andou de ônibus, quem já fez alguma viagem, já andou numa carroceria Marco Polo. É uma empresa que eu gosto bastante. Eu comprei ela no ano passado, foi em abril. Final de abril. Ela estava com um custo de R$3,54. A valorização... A preferencial? Preferencial. Ela tem mais liquidez na preferencial. Na ON quase que não tem negócio. Quase que não tem. E assim, foi um investimento que demorou, demorou não, não tem um ano ainda que eu comprei. Mas que demorou a sair do lugar, ficou ali andando de lado por um bom tempo. E foi bem no final do ano que ela começou a subir. Em dezembro, ela subiu bastante, coisa de 20%. E no total, deu 42% de valorização. Hoje, eu acho que ela está sendo negociada perto dos R$5. É, R$4,88 eu vi aqui. Bem pertinho dos R$5. Hoje, até chegou a andar nos R$5. Depois, caiu um pouquinho, mas foi uma valorização bem interessante. Falando um pouquinho sobre a empresa, né? Por que que eu comprei Marco Polo? Eu gosto, um negócio que eu gosto é uma small cap. É um tipo de empresa que eu procuro também bastante. O tamanho da empresa, eu gosto de investir em empresas menores. Tem um adicional de risco nisso, né? Mas quando você compra barato também, você se protege um pouco. É uma empresa que tem grandes vantagens competitivas. Ela é super verticalizada, então ela consegue produzir tudo que vai, praticamente tudo que vai dentro do ônibus, cheio do chassi, que ela compra pronto já. Mas a parte de estofado, cortinas, parte elétrica, tudo ela produz. Enquanto as concorrentes não conseguem fazer isso, tem que procurar outros fornecedores. Então, essa é uma vantagem que eu achei bem interessante. Então, me fez também querer comprar, ser sócio dessa empresa. Ela é a única do setor que atua em todos os segmentos. Ela atua no segmento rodoviário, que são os ônibus de viagem mesmo, né? Urbano, ônibus de linha comum. E micro ônibus também. As outras produtoras no Brasil não fazem os três segmentos. Fora isso, boa parte da receita dela é dolarizada, né? Na verdade, é do mercado externo. Acho que 49%, 47% da receita vem do mercado externo. Isso é interessante também, né? Porque uma empresa que é globalizada, ela não está presa só aqui no Brasil. Ela tem fábricas em vários outros países. São 11 países em quatro continentes. Acho que ela só não tem fábrica na Europa. Então, foi um negócio que, para mim, fez bastante sentido. Comprei, ela estava negociando 17 vezes lucros. Não é uma barganha, mas estava mais ou menos na média do que ela já negociou na média histórica dela. E hoje ela está sendo negociada um pouco mais de 20 vezes lucros. Então, assim, ela já anotou bastante. Já ficou um pouco mais cara. Mas é aquela coisa, né? Uma empresa pequena, o mercado vira e mexe, derruba. E aí, abre uma nova oportunidade para comprar, né? Sim. E aí, eu vou ficar aguardando isso acontecer. Para 2020, não só 2020, né? Ela tem alguns projetos. Ela lançou um próprio projeto dela, que é o projeto Segunda Onda, para buscar ganhos de eficiência, ganhos de produtividade, redução de custos. Então, isso é interessante que a empresa está trabalhando bem para melhorar a entrega dela, reduzir custos e ter uma margem maior, né? Que é um setor com margens um pouco baixas. Nosso mercado está se recuperando, a economia vem recuperando, vem acelerando novamente, né? Então, isso é uma coisa que pode melhorar o resultado da Marco Polo daqui para frente. Além disso, ela ganhou uma licitação que ela vai vender 3.600 ônibus para o governo federal no projeto Caminhos da Escola. Então, isso, pô, 3.600 ônibus é um grande ganho para a empresa. Fora que tem um mercado externo, ela tem muita possibilidade de crescimento ainda, né? Falando um pouquinho também de coisa mais para o futuro, hoje a gente tem a Buser, acho que é a Buser que fala, que é o Uber de ônibus, né? Então, é mais uma coisa que pode dar resultado para a Marco Polo no futuro. Fora a renovação das frotas, tem alguns ônibus antigos que vão ser renovados. Então, assim, acho que a empresa está num caminho muito bom para o futuro. Ela melhorou, ela não tem a dívida tão alta, ela conseguiu reduzir a dívida dela. Então, é uma empresa que vale, assim, pelo menos ficar de olho, né? Poxa, uma aula completa sobre Marco Polo, hein? Caraca, completa. Até eu comecei a gostar dessa ação. Poxa, a Marco Polo, eu ia investir e não investi. Eu preferia a Randon, porque eu quis optar por uma delas, mas ali no setor em geral, né? Se eu for pegar bem o que a Randon faz, o que a Marco Polo faz, elas têm linhas diferentes. Elas estão no mesmo setor, mas estão em um subsetor diferente, né? E eu acabei ficando de fora da Marco Polo. Mas é uma ação que eu olhei há alguns meses, eu não lembro exatamente quando, e me chamou bastante a atenção. Poxa, aqui, show de bola. Perspectiva positiva, então, né? Sim, bem positiva. Bom, acho que subiu um bocado já, né? Já andou bem. Mas a expectativa é muito boa para o futuro da empresa, né? Vamos ver como é que vem o resultado agora do quarto trimestre. Pode ser que melhore bastante, e aí ela volte a ficar um pouco mais barata, né? Sim, pode ser, dependendo do lucro, né? A Aron está perguntando qual o ticker. Pomo 4. Pomo 4. É interessante comentar aqui, gente, nada disso é recomendação de investimento. A gente está abrindo para cada um estudar, para cada um fazer a sua própria análise, e aí decidir investir ou não investir. A gente demitindo a nossa opinião, com base nas nossas análises, que pode ser uma análise diferente de cada um de vocês, tá? Então, análise de sua recomendação, que fique bem claro, né? Tem estratégias diferentes, as pessoas podem analisar coisas diferentes na empresa também. Eu procuro fazer uma análise, assim, mais simples, mas sei que tem gente que vai bem mais a fundo nas análises aí, então... Assim, essa é a nossa ideia, mas que vocês, se quiserem investir na empresa, tem que estudar por conta própria, né? Exato. É só dar um insight, ó. Quem sabe isso aqui é uma boa ideia. Isso aqui deu certo. Mostrar que existe, né? É, falar do setor... Às vezes, no setor, uma ação que a gente comentar que já subiu, mas tem uma outra ação que está barata no mesmo setor, que dá para olhar. Então, se liga não só na ação, mas também no setor, onde essa empresa está inserida, que nesse caso é de material rodoviário, né? Rodoviário. Material transporte rodoviário. E duas coisas que tu comentou ali, é só dar uma pontuada básica aqui, porque talvez tem gente que não sabe o que é. O que é uma small cap, né? Uma small cap, tem uma diferença entre small cap e uma... Eu divido. Para mim, tem várias cap, né? Small cap, large cap, e aí tem cinco classificações em geral. Mid cap, nano cap, micro cap. Eu divido em duas coisas, small cap e large cap. Para mim, small cap é o que vale até 2 bilhões de dólares, o que vai dar mais ou menos hoje uns 10 bilhões de reais, um pouco menos. Mas eu me guio por 10 bilhões de reais. Ou seja, são empresas menores. Aí tu pode pensar assim, quem sabe, começando a investir em ações, Poxa, valer 10 bilhões em uma empresa pequena, no ambiente da Bolsa de Valores, é uma empresa pequena. É uma empresa pequena. Quando a gente pensa na cifra, nossa, é muito grande. Mas uma empresa, uma large cap, uma empresa grande, ou seja, que vale acima de 10 bilhões, a gente encontra, por exemplo, Ambev, que vale quase 300 bilhões, Itaú, que vale mais de 300 bilhões. Então, são empresas bem maiores. E pelas small caps serem empresas pequenas, elas não são aquelas marcas líderes, geralmente não são, só quando for um nicho muito pequeno, aí ela pode ser líder, né? Mas geralmente elas são aquelas marcas que não são líderes de mercado, elas são empresas menores. Por isso elas tendem a ter uma maior fragilidade nos momentos de crise, mas elas podem se valorizar muito mais nos momentos de alta. Por quê? Porque elas são empresas pequenas, elas têm muito mais para onde crescer, né? As empresas grandes, muitas vezes, Itaú, se o Itaú continuar crescendo 20% ao ano, ele vai virar o PIB do Brasil, não tem como. Pois é, não dá. É muito mais fácil uma small cap dobrar o lucro do que um Itaú, né? Exatamente, com certeza, porque é uma empresa pequena, então tem muito mais vida e crescimento. E tu comentou ali no índice o PL, eu gosto muito de olhar o PL, na verdade eu gosto de olhar o LP, o contrário do PL. Tu comentou que a Marco Polo, ela estava com o PL de 17, hoje está mais ou menos com o PL de 20. Hoje está com mais ou menos 21, na época estava 17. Mas hoje, se a gente for olhar, por exemplo, o que é o PL? O PL é um indicador que é preço sobre lucro, né? E eu gosto de olhar o contrário, eu gosto de olhar o LP. O que eu faço isso? Eu pego o lucro e divido pelo preço da ação. Lucro por ação dividido pelo preço da ação. Isso mostra qual é a rentabilidade da empresa se eu comprar a ação hoje. E um PL de 20 hoje, com a taxa Selic baixa, querendo ou não, é um PL que é atrativo. Se for uma empresa num bom segmento, uma empresa redondinha. Por quê? Porque se eu for fazer 1 dividido por 20, que vai ser o LP, digamos assim, da Marco Polo, eu vou chegar no resultado desse 5%. Mais ou menos. Um pouco mais. É mais que a taxa básica de juros, né? É um segmento bem maior do que a taxa Selic. Por que a taxa Selic a gente está falando de taxa Selic? Porque, poxa, se eu fosse investir meu dinheiro em renda fixa, eu ia ganhar uma rentabilidade de mais ou menos a taxa Selic. Ia ter que descontar imposto de renda ainda. Mas ia ganhar mais ou menos a taxa Selic. E hoje a taxa Selic está em 4,5%. Então, poxa, uma ação está me entregando uma rentabilidade maior do que essa. E aí, se eu analisando outros critérios, eu vejo que faz sentido investir. É uma empresa rentável, não é muito endividada. Aí se torna mais atrativo investir em ações do que eu ficar investindo na renda fixa, né? Então, poxa, para mim também é ótima ação essa. Vou para mim agora, então. A minha terceira melhor ação foi quase empate técnico. Deu menos de 1% de rentabilidade de diferença entre a terceira e a segunda. Mas a segunda foi a ação do Banco BTG Pactual Digital, que é o Bpac11. O que acontece, né? O BTG Pactual, o BTG Pactual Digital, eu falei, o BTG Pactual Digital é o grande porquê de eu invista no banco. Mas o nome do banco é Banco BTG Pactual. O BTG Pactual é um banco de investimento, o maior banco de investimento da América Latina. E ele veio com uma proposta, a primeira coisa que me chamou a atenção no BTG Pactual foi, no dia 16 de março de 2019, o que o BTG Pactual fez? Ele lançou um fundo de investimento, um fundo DI com taxa zero. O primeiro fundo de investimento com taxa zero da economia brasileira. E isso me chamou muito a atenção, porque a partir daquele momento ele estava começando uma competição com a XP, que a XP em investimentos é a maior corretora do país. Só que no momento que ele fez aquilo, ele começou a angariar muito o cliente. Por quê? Porque ele oferecia um fundo de investimento com taxa zero, ninguém nunca tinha feito isso na história. Então ele estava fazendo algo muito semelhante aos bancos digitais. Ele estava oferecendo custos baixos, nesse caso para investimento, não para ser correntista, para depois ele conseguir monetizar isso. E a estratégia do BTG Pactual é mais focada em alta renda, o próprio banco de investimento, mas agora eles estão entrando no nicho de corretora também por meio do BTG Pactual digital, que é a corretora do banco BTG Pactual. Isso já me chamou a atenção lá em março, de 16 de março de 2019. Depois, quando eu comecei a ver os números e ver que realmente estava aumentando, principalmente o BTG Pactual digital, a corretora, eu comecei a investir por meio da corretora, porque eles ofertam fundos de investimento. Por exemplo, hoje o fundo cambial para investimento em dólar mais barato que existe no Brasil é o do BTG. Hoje, se eu for ver, o melhor fundo que eu considero para investir em ouro, tem no BTG disponível. Então eu pensei, nossa, eles estão realmente entrando e cada vez estão mais. E os lucros vêm aumentando consistentemente com o tempo e faz bastante tempo que eu já estou meio reticente com os grandes bancos. Com, por exemplo, Bradesco, Itaú. Faz muito tempo que eu não me sinto confortável investindo nos bancos. Por quê? O primeiro ponto é a gente ver essa escalada do Banco Inter, a quantidade de correntistas. Não gosto também da ação do Banco Inter, mas eu consigo perceber que tem muita gente, Banco Inter e Nubank, usando praticamente só o Banco Digital ou só o Banco Digital e largando, abrindo mão dos bancos tradicionais. E aí eu penso, poxa, os bancos tradicionais ganham dinheiro como? Ganham com tarifas e serviços, principalmente o Itaú, que era o que eu mais gostava, e também com concessão de empréstimo, concessão de financiamento. Só que cada vez mais surgem empresas que fazem os empréstimos peer-to-peer, né? Que é, basicamente, eu empresto para o Erenildo, por exemplo, o Erenildo está precisando de dinheiro, eu empresto para ele e essa empresa faz intermediação. De forma muito mais barata do que os bancos. Então, eu vejo que os bancos estão sendo atacados dos dois lados. Já estavam sendo atacados antes no que se refere a investimentos, que está diminuindo cada vez mais o número de pessoas que investem por meio dos bancos. agora, vem à tona a questão dos bancos e vem à tona mais a questão dos empréstimos, dos financiamentos que estão sendo feitos fora dos bancos. Então, a minha percepção é que, com o tempo, os bancos estão perdendo espaço. Acredito que os bancos, eles vão incorporar essas empresas para dentro deles, porque eles são grandes demais. Mas eu não tenho certeza. Como eu acredito mais nessas pequenas empresas, empresas talvez um pouco menores e que elas possam dar certo e talvez não venham a ser compradas pelos grandes bancos, eu prefiro ficar de fora olhando. Eu prefiro investir em, por exemplo, um BTG Pactual Digital, um BTG Pactual, muito por causa do BTG Pactual Digital, porque ele é uma espécie de banco digital que presta uma assessoria de investimentos, é o maior banco de investimentos da América Latina e tem uma ação barata. Porque se eu for olhar, deixa eu pegar aqui a ação do Banco Inglaterra, e a ação do Banco Inter, se for pegar o preço sobre o lucro do Banco Inter, está 171 vezes. É, muito caro. Se eu for pegar do BTG Pactual, está 21 vezes hoje. E isso depois, e isso porque a ação hoje está sendo cotada a R$ 76,91. Quando eu comprei, eu até notei aqui dia 22 de fevereiro de 2019, faz quase um ano, ela estava R$ 32,76. Então, deu uma retabilidade de 134,46% nesse período. E o que eu espero daqui para frente? Basicamente, daqui para frente, eu vejo que esse PL também não é o mais atrativo para mim, eu gosto de PL abaixo de 15 ali, abaixo... Se for abaixo de 10, aí é festa, aí é foguete. Mas abaixo de 15, está show. Ele está em 20, quase 22. Então, mas tem que esperar vir justamente o resultado do quarto trimestre, porque eu acredito que vai ter uma grande melhora no lucro. Aumentando o lucro, aí eu já fico mais tranquilo. Ele é um banco rentável, ele tem um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, vamos começar a falar grego aqui. Ele tem uma rentabilidade bem boa, o banco. Banco é um negócio que não tem dívida, e o banco só vem crescendo com o tempo depois das sessões de vergonhas que passou aí por causa daqueles episódios de corrupção, etc e tal. Então, essa foi a minha terceira melhoração de 2019. Aí o ticker, se o pessoal perguntar, é o BPAC11. Eu gosto muito do banco, eu já rebalancei, eu já vendi parcialmente duas vezes, justamente por causa desse aumento de preço. Então, eu diminui minha exposição. Na verdade, eu mantive minha exposição. Coloquei lucro no bolso e mantive minha exposição. Mas eu gosto dele daqui para frente. Só, bem alerta, com essa questão, eu estou bem alerta com essa questão do setor bancário. Hoje, por exemplo, eu invisto no Banco BTG Pactual e no Banco do Brasil. Isso só. Por quê? No Banco do Brasil, eu vejo uma melhora muito grande que pode vir a acontecer em rendabilidade, por ele estar virando um banco muito mais eficiente. Mas também, a diferença não é lá essas coisas. O Banco do Brasil está bem barato, negociando quase o valor do patrimônio. Extremamente barato. Entre os grandes bancos, ele é o mais barato que tem mais atratividade. O PL dele não é nem 9. É. Ele é muito barato. O PL dele está em quase 17%. Está melhorando e ficando barato. Acho que o mercado dá um desconto porque é uma estatal, mas está melhorando bastante. Está entregando mais resultados. Com certeza. O mercado penaliza é porque é estatal, mas o aumento do lucro não nega. E no longo prazo, o preço das ações segue em lucro. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Isso aqui no Brasil e fora. Perdão, não escutei. Não, uma hora o mercado vai ter que pagar o preço que o banco vale. Então, vai dividir o desconto. Com certeza vai. No longo prazo, tanto no Brasil quanto fora, é assim. Subiu o lucro, o preço uma hora vai atrás. Quando vai, a gente não sabe. Mas o preço acompanha o lucro da empresa no longo prazo. Segunda melhor ação, Erenildo? Vamos lá. A segunda melhor ação que eu comprei em 2019 foi um caso clássico de Value Investing, que foi a Profarma. O ticker dela é PFRM3. Eu comprei essa ação em 25 de julho de 2019. Na época, é um caso de turnaround, ela estava sendo negociada quase que 0,5 vezes patrimônio. Eu gosto. Bom, acho que era um caso mais difícil. A empresa estava quase que na mínima histórica dela, estava sofrendo bastante resultado. É uma distribuidora de medicamentos e depois de um tempo eles começaram a comprar redes de farmácias também. O que era interessante, já que ela tinha toda a capacidade de distribuição, fazia muito sentido ela também ter uma posição no varejo. Seria um ganho de eficiência para ela bem interessante, ganho de escala, legal. E eles começaram a comprar algumas redes de farmácia, algumas aqui no Rio, bem grande, que é a Tamoio, aqui em Maquia tem umas 3 ou 4 Tamoio, por exemplo. E ela atinge todos os tipos de público, classe A, B, C e D. Então, ela comprou várias redes, no Rio, são 3 redes no Rio e mais uma rede no Centro-Oeste, que é a Rosário. assim, ela distribui no Brasil todo, praticamente, são 16 estados que ela atende, Sul, Sudeste, Nordeste, um pouquinho do Norte ela chega. Ela tem centro de distribuição, são 10 centros de distribuição que ela tem e ela estava muito barata, meio que esquecida pelo mercado, que não estava acreditando que ela ia recuperar os bons resultados. Essa formação que eu comprei, ela ficou muito tempo ali andando de lado. Ficou o ano inteiro andando de lado para em dezembro, acho que o mercado viu que ela começou a melhorar um pouco os resultados, ela melhorou a receita, ela reduziu a dívida dela e aí começou a olhar, então, hoje ela está sendo negociada 0,9 vezes patrimônio, ainda está um pouco mais barato, mas tem que mostrar o resultado. O resultado melhorou, ela cresceu um pouco a receita, deixa eu ver se eu peguei algum número aqui da receita, não anotei não, mas o resultado foi melhorando bastante, ela tem um desconto grande em relação aos pares, se você olhar a Panvel de média e a Hayatrogazil, ela é bem descontada, lógico que ela não dá resultado igual a essas empresas, mas ela está melhorando. olhando para o Value Investing que o Benjamin Graham fazia, que era comprar um dólar por 50 centavos, ProVasmo foi um caso clássico disso, uma empresa que estava negociando a preço de empresa quebrada, sendo que ela estava melhorando o resultado. Então, agora, daqui para frente, o que ela precisa fazer é justamente continuar entregando esse crescimento de resultado, ela tem que melhorar essa questão do varejo dela, ela está fechando lojas, ela está trabalhando para ajustar a operação de varejo, que é da onde pode vir mais louco, que já a parte da distribuição, as margens são bem baixas, mas hoje 80% da receita vem da distribuição e só 20% vem do varejo. A partir do momento que o varejo estiver bem ajustado, pode inverter um pouco isso e ter retornos maiores na empresa. Fechando, vai ter que fechar algumas farmácias, sofrer um pouquinho também com a concorrência, a Raia Drogazil é uma concorrente bem forte, ela abre farmácia em tudo quanto é canto e bota o preço lá embaixo para concorrer, mas assim, como a ProFarma tem redes de farmácia mais populares também, então ela consegue sofrer um pouco menos com a concorrência. Mas, então, assim, no terceiro trimestre ela aumentou a receita em quase 15%, então, em relação ao terceiro trimestre de 2018, foi um resultado bem interessante, começou a dar resultado positivo, veio agora, assim, ela começou a gerar caixa que ela não gerava, ela diminuiu bastante a dívida dela e ela tem 250 milhões mais ou menos em disponibilidade, isso já dá uma saúde financeira melhor para conseguir expandir sem depender tanto de dívida. Então, assim, um negócio que foi melhorando, basicamente, o que teve até agora foi uma expansão de múltiplos, assim, ela ainda não deu um resultado muito grande, mas peguei uma valorização aí de quase 70%, uma empresa que estava negociando a preço de empresa quebrada. Esse é realmente o caso clássico. Sabe o que é? Desculpa, cortei. O setor de saúde vem crescendo, né? A população vem envelhecendo, então a tendência é que, pô, o remédio vai ser vendido cada vez mais daqui para frente. Eu gosto muito desse setor, eu não tenho essa ação, mas interessante esse caso, até nunca tinha analisado ela e eu gosto muito desse setor, por quê? Porque a gente percebe que as pessoas estão cuidando, estão fazendo mais saúde preventiva, estão cuidando mais, estão investindo mais, por exemplo, alguns em suplementação, outros em cuidado à saúde, mas estão se cuidando mais, tanto as pessoas mais jovens e as pessoas estão cada vez ficando mais velhas também. então a gente vê um aumento do consumo nas farmácias, tanto dos jovens quanto das pessoas mais velhas e cada vez mais, eu estava olhando ali, nos últimos 40 anos aproximadamente, a expectativa de vida por ano aumentou em 3 meses e meio. Poxa, com toda a tecnologia que vem por aí, eu não tenho dúvidas de que isso vai acelerar, que vai começar a crescer, sei lá, daqui a pouco, 4 meses a cada ano e a gente vai começar a ficar cada vez mais, continuar na verdade, morrer cada vez mais velho na média. Então, quanto mais, só que a gente percebe que hoje praticamente, não lembro agora exatamente o percentual, mas de pessoas com acima de 50 anos, praticamente todo mundo toma um tipo de medicamento. Até porque, querendo ou não, essa expansão na expectativa de vida, muitas vezes, ela tem seu lado negativo, que a pessoa se mantém e mais com o medicamento. Por causa do avanço da medicina, da saúde, ela vive mais, mas ela precisa de medicamento. Então, cada vez mais, eu acredito que o consumo de medicamento vai aumentar. E esse é um setor ótimo. Aí, uma pergunta ali, qual ação é essa? É a Profarma que a gente estava falando ali. P-F-R-M-3. P-F-R-M-3. Eu hoje tenho exposição na Ipera. Sim, gosta também. Que era antiga a Hipermarcas, mas eu vou dar uma olhada com carinho na Profarma. Gostei do case. para uma olhada, ela está melhorando o resultado. Ainda está barata. Ela está sendo negociada por um preço menor do que o valor patrimonial. Ou seja, em tese, se ela pegar tudo que ela tem de patrimônio hoje e vender, ela consegue vender por um preço maior do que o que ela está valendo na Bolsa. Exato. Então, realmente, está muito barato. Gosto que ela subiu bastante. Eu comprei ela R$4,29. Hoje, ela está mais de R$7,00. É. R$7,17 aqui. Ah, ainda dá para olhar. Eu acho que ela tem um espaço para andar mais. Pelo menos, se ela chegar no valor do patrimônio dela, né? É, pelo menos para valer o valor patrimonial. Estou olhando aqui. E a dívida é bem tranquila, bem controlada. Ela vem reduzindo. Já foi bem alta. Ela conseguiu reduzindo cada dívida. mas está trabalhando. A empresa está fazendo algumas coisas, está melhorando o resultado. Está investindo em tecnologia, integração dos sistemas também, que isso é importante para criar essa energia com as redes de farmácia que ela tem. Ela comprou quatro redes de farmácia. Ela está usando agora o mesmo sistema nas quatro redes. Isso é interessante também. Gera valor no custo. Nos custos, né? Só a galera que estiver assistindo é interessante saber que isso é uma small cap. Ou seja, geralmente as que mais não subir vão ser as small caps. Então, cuidado. Essa é uma empresa de maior nível de risco. Inclusive, que ela está no caso de turnaround bank que o Elenildo comentou lá no início. Chegaram perguntas ali, vamos ver. Sobre Forex, então, né? Forex, dá para perder tudo. Nossa, sai disso, meu amigo. Forex não é o mais ideal. Por quê? Por vários motivos. Aqui a gente está falando hoje de investimento em ações. Investimento em ações é feito no teu CPF. Tem supervisão de vários órgãos do governo. Isso existe há séculos. Aqui no Brasil e fora do Brasil. Se tu for investir, investir não, se tu for usar o teu dinheiro no Forex, porque não é nem investir, tu vai estar num ambiente, eu não digo que é o mercado negro, mas tu vai estar num ambiente não controlado, não assegurado por ninguém, tu vai estar simplesmente em especulação pura, é o que não faz sentido. Tu vai contar com a sorte para ter resultado, entende? Aqui a gente está aplicando a lógica para ter resultado, mas fora disso, tu vai só lidar com a sorte ou com o azar. E se tu tiver sorte dez vezes e tiver um azar grande uma vez, depois das dez, tu perde tudo, não adiantou nada ter sorte dez vezes. Tem outra pergunta aqui, eu moro em Uberlândia, o que vocês me falam da B2W? B2W eu deixei de acompanhar faz bastante tempo. Eu não acompanho. Eu não estou acompanhando, mas não é uma empresa que tem a rentabilidade que eu gosto. Ela tem uma... Na última vez que eu analisei, ela tinha uma rentabilidade muito inferior às ações que eu tenho. Então, até vou dar uma olhadinha. É uma empresa que subiu bastante em 2019, então, agora gerando perguntas. Eu acho que a B2W é americanas, é uma parte online dela e ia subir uma arena, não é isso? Isso. Só que a dívida está ok, mas o preço em relação ao patrimônio está extremamente alto, o preço em relação ao lucro está extremamente alto, a margem líquida é negativa, a rentabilidade da empresa está negativa, então, não vejo como uma boa opção. Vou partir aqui para a minha segunda. Minha segunda ação, até porque a gente tem tempo. Eu estou vendo que estão chegando perguntas, mas a gente vai se dedicar aqui dentro. E daqui a pouco a gente vai responder as perguntas. Porque se não, fecha uma hora o Instagram nos derruba. Então, vamos lá. Minha segunda melhor ação de 2019. É uma ação que você gosta. Eu sei que você gosta, a gente já conversou sobre ela. Uma chance para você acertar aí. Boca América. Não. Não. Petro Rio. Petro Rio. Foi um pouco acima da rentabilidade do Banco BTG Pactual. e o interessante é que a primeira vez que eu comprei essa ação é abril 13 o código dela. Abril 13, a primeira vez que eu comprei foi dia 17 de abril e eu paguei R$18,15. E aí, ela começou a cair, só cair, só cair, só cair. Por que eu investi na Petro Rio? A Petro Rio é uma empresa do setor de petróleo. Era uma empresa de produção de óleo e gás. E aí, gás natural, tá? E aí, por que eu investi na Petro Rio? Mas foi uma questão tática que eu estava em relação à economia internacional. Por quê? Quando a gente percebe em momentos de crise, geralmente, o petróleo, ele sobe. E aí, como eu, ok, eu entendo que a Petrobras é uma ação barata, mas eu não gostaria de me expor tanto a Petrobras, eu escolhi também a Petro Rio. Ela carrega uma herança maldita lá, porque essa empresa era da X, do Ike Batista, mas eu resolvi investir nessa empresa porque eu vi que realmente estava melhorando muito resultado e foi mais uma alocação setorial do que a ação específica. Eu aceitei a ação, mas fui principalmente pelo setor. E é aquele negócio que a gente estava comentando esses dias que a gente estava conversando. Eu tive sorte nesse caso, porque eu não entrei a fundo no case. E a grande jogada do investimento em ações, que eu entendo, é que, poxa, quando tu diversifica teus investimentos, tu reduz o teu risco e tu aumenta o teu potencial de retorno. Então, quem sabe se eu fosse analisar do jeito que eu analiso qualquer ação, talvez eu não investiria na PetroRio. Mas como eu escolhi investir naquele setor e aí dentro daquele setor eu resolvi escolher uma ação para investir, aí eu olhei e, poxa, eu fui lá e me expus a sorte. No momento que eu me expus a sorte, eu ganho a rentabilidade. Então, muitas vezes, a gente acha que, poxa, tem que estudar uma ação, tem que saber quem é o diretor financeiro da empresa para investir. não precisa disso, porque a rentabilidade, ela vem muito mais da tua exposição aos investimentos do que tu saber exatamente quem é que senta na cadeira 14B do terceiro piso do prédio tal da escritória da empresa. Não precisa tanto detalhe, porque a gente não tem controle sobre o futuro. Então, eu analisar o básico, fazer o básico bem feito e me expor da maneira correta é o mais importante. E aí, o resultado acaba vindo no longo prazo. Essa aqui, eu admito com maior tranquilidade do mundo, que era uma ação que eu não esperava ter uma grande valorização. Não esperava, tá? E eu gosto de se orientar bem isso, porque tem gente que acha que eu sou o cara que sabe tudo das ações, eu sei tudo da empresa, só que a gente foca no que é importante, a gente não fica querendo entender tudo, exatamente todos os pontos, justamente porque a gente não tem muito controle. A gente sabe, mais ou menos, as perspectivas da empresa, o que já aconteceu, entende ali que está barato ou que está caro e investe ou não investe. E aí, no decorrer do caminho, a gente vai acompanhando o caso e vendo como é que as coisas estão acontecendo, né? E a primeira vez que eu comprei foi em 17 de abril, paguei R$18,15 e ela só caiu até o dia 26 de agosto. Mais ou menos era o dia 26 de agosto. Oi? Ficou na faixa dos 14, 15 ali. 14, 15, aí eu olhei aquele negócio e eu, cara, eu vou aumentar a exposição, porque eu aumentei a exposição no dia 26 de agosto, que aí eu paguei R$14,60. porque ali eu vi que, poxa, tinha caído mais de 20%. E quando cai uma ação minha, cai 20%, desperta um alarmezinho aqui em mim, vai lá reanalisar aquela ação. Ou para até desfazer ou para comprar mais. E quando sobe a partir de 50%, também bate um alarme. Ou vende parcialmente ou vê o que que tu faz. Mantém, vende parcialmente, vende tudo, ficou mais barato ainda ou não, vai lá e reanalisa o caso. E aí foi exatamente esse o caso. Eu fui lá e investi, paguei R$14,60 e aí depois, aí o meu preço médio ficou em R$17,43, juntando essas duas compras, né? E aí hoje ela estava sendo cotada R$41,01. Acho que foi R$43. R$43? É, acho que fechou R$43 alguma coisa hoje. Pô, então, subiu. Deixa eu dar um F5 aqui. Eu estou olhando aqui na corretora. R$43,06. Vou ter que mudar aqui minha conta. Deixa eu fazer minha cálcula rápida aqui. Já melhorou minha rentabilidade. Já melhorou minha rentabilidade. Então, a rentabilidade foi de R$147,04% até hoje. Pô, deu uma aumentada boa por causa de R$2,00. Eu não tinha pegado isso aí. Hoje ela vai subir 5% hoje. Só hoje. Quanto? 5%. Caraca. Ela está subindo muito forte agora nesses últimos tempos. E essa aí é uma ação, é um setor que eu particularmente não gosto muito. Setor de petróleo, setor de commodities, mas todas as empresas que estão em volta desse setor, mas eu entendo que num cenário de crise, num cenário que talvez é uma possível, não terceira guerra mundial, ou talvez uma terceira guerra mundial, mas de um confronto armado, num cenário de uma crise internacional, seja uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, seja uma, por exemplo, uma crise bélica, uma guerra bélica, independente disso, o petróleo costuma se valorizar. Então, eu gosto de ter uma certa exposição, mas não é uma setor da minha preferência. Por quê? Porque petróleo é cotado em dólares, a gente não controla o dólar, a gente não controla o preço do petróleo, então a empresa, na verdade, ela não tem controle de nada que ela vende. Ela não tem controle sobre o preço do que ela vende, ela não tem controle sobre o dólar, então ela também está meio ali que navegando a onda. eu só estou exposto por causa dessa questão dessa crise internacional que a gente vê acontecendo. Uma coisa interessante na PetroRio, que eu acho que reduz bastante o risco dela em disposição só ao petróleo, é o que ela faz, ela procura apenas campos maduros. Então, ela fica fazendo campanha de exploração, porque isso que é onde a empresa gasta muito dinheiro, foi o caso da OGX lá, que gastou muito fazendo exploração e não achou óleo. Então, a PetroRio, ela só compra os campos maduros que já estão produzindo, ela consegue reduzir ainda o custo de produção. Se eu não me engano, o pessoal lá não embarca de helicóptero, eles vão de barquinho. Eles reduzem bastante o custo e aumentam a vida útil do campo. Então, eu acho que ela reduz um pouco esse risco de exposição a dólar, a preço de petróleo, mas é um negócio que estava bem barato também. Não é possível, se eu comprou ela, muito barato. E ela, nesse momento, ela já tinha comprado mais participação do campo e não estava ainda no resultado, ainda não estava sendo reconhecido. Então, se você fosse olhar os múltiplos, parecia que ela estava muito cara, porque só olha o histórico, mas não estava, olhando para frente, ela, sei lá, estava negociando duas, três vezes EBITDA, então, estava muito barato. Muito barato. Eu não comprei, mas assim, como em consultorias eu consegui recomendar, ajudar o pessoal a comprar. É, não tem como comprar tudo, né? Hoje, por exemplo, hoje eu tenho mais ou menos 30 ações na minha carteira de investimentos. E, poxa, eu gostaria de comprar, eu tenho oito na lista, até está aqui num bloco de notas aberto. Tenho oito na lista, só que às vezes aí é muita ação para tu acompanhar. Eu não vejo problema em diversificar. Para mim, quanto mais, melhor, não tem problema. O próprio Peter Lynch, ele tinha aí 1.400 ações e conseguiu ter uma rentabilidade de quase 30% ao ano durante 13 anos, né? Em dólar. Isso. Então, poxa, isso é raríssimo. Se fosse um país desenvolvido, talvez, mas, poxa, em dólar é mais difícil ainda. Então, eu não vejo problema em diversificar demais. O problema, talvez, se eu acompanhar tudo isso. Acompanhar. E tem muita oportunidade, não tem como investir pelas oportunidades. Às vezes, a gente acha que, poxa, é só agora que dá para investir, esse é o momento, depois não é, sempre tem oportunidade. E aí, não tem como participar de tudo, porque senão, tu vai passar aí o dia inteiro acompanhando o negócio, aí não vale a pena. Não dá, aí a gente não vive. Aí a gente não vive. Vamos adiante, Jere Nandu. Pode falar a tua. Vou falar a principal, né? Um retorno até bem expressivo e que não foi uma ideia minha, na verdade. Ano passado, eu fiz uma turma só de um curso, eu dei um curso para algumas pessoas e logo depois do curso, a gente fez um grupo no WhatsApp, no bate-papo surgiu uma empresa que não estava no meu radar, mas depois que eles falaram no grupo, eu fui olhar e, pô, fazia muito sentido. Foi a Trisul, a empresa de construção civil. Eu comprei ela, o curso foi no dia 30 de março. Eu comprei ela no dia 3 de abril. Logo depois, realmente, surgiu o assunto, mas aí mostra a importância de você conversar com outros investidores também. Às vezes, surge uma ideia muito boa e, realmente, Trisul foi assim que surgiu para mim. Eu não conhecia, não estudava e ela estava, no dia 3 do 4, ela estava R$4,93. Hoje, ela já está mais de R$16. Sim, foi uma valorização de 240%, mais ou menos, já com os proventos. Literalmente, uma porrada. E uma empresa que eu não estudava. surgiu o networking, aquela coisa, você olha, dá uma olhada nos números, compara com as outras empresas do setor. Depois, eu fui dar uma olhada melhor nela. Aí, eu vi que eles não tiveram muito problema na última crise porque eles também não lançaram nada. Então, foi uma empresa que passou pela crise sem ter muito problema porque eles não lançaram. E eles pegaram a retomada do ciclo antes das outras porque eles tinham terrenos e eles já começaram a lançar antes. Então, se aproveitaram bastante disso, eles conseguiram vender bastante e a ação respondeu. Hoje, eu acho que ela já está bem precificada. Ela está negociando mais ou menos 24 vezes lucros. Hoje, eu já acho demais. Eu comprei, na época, ela estava 7 vezes lucros. Bem descontada em relação à que eu acho mais interessante no setor que era a Ezetec que era a única que eu dava uma olhada também na época. não é um setor que eu entendo muito de construção porque é muito cíclico. Eu tenho que entender o bom do que é. Não é um setor que eu entendo muito, mas eu me expus. E aí, eu ganhei. Então, foi aquela coisa. A gente não vai estudar a fundo todos os setores. A gente tem o nosso círculo de competência, mas a gente também, dependendo de quem dá a ideia, com quem a gente está conversando, a gente acredita e vai também. lançamento. Então, a Trisul no último trimestre, agora ela soltou a prévia operacional dela, ela lançou mais de um bi, 74% a mais do que no ano passado. Então, fez muito lançamento. Ela fez uma oferta de novas ações agora, acho que setembro, setembro do ano passado, se não me engano, e ela já começou a alocar esses recursos, já comprou novos terrenos. Tem um risco, porque ela atua num mercado que é mais caro aqui do Brasil, que é São Paulo. Então, esses terrenos de São Paulo podem valorizar muito antes dela conseguir comprar, mas ela tem mais ou menos 3 bi para avançar até o ano que vem. Então, é bastante coisa, ela vem vendendo bem. É uma empresa que eu achei bem interessante, estava muito barata comparada às outras. Ela continua lançando novos prédios e novos empreendimentos com qualidade. Ela é uma empresa que lança mais para a classe A e B. Está bem preparada para surfar esse novo ciclo. Ela não está com dívida, ela está bem capitalizada, isso que eu acho interessante. Hoje, ela é caixa líquido. Hoje, eu acho que ela ficou cara. Está bem precificada. Está bem precificada. Investiu para dar certo. investiu na hora certa. É. Não faz muito sentido negociar o mesmo preço de Zetec, que é melhor, passou pela crise lançando e sem problema, tem uma gestão melhor. Também atriçou uma empresa menor, mesmo ao que é. Mas que deu uma porrada muito grande do ano passado para cá. Que porrada gigantesca essa mesmo. A construção civil é bem complicada, é bem cíclico mesmo. E a Zetec, ela tem, o caixa dela é gigantesco. Ela tem quase um bi e meio de caixa. Pois é. A dívida... Isso é dinheiro para comprar novos terrenos depois de fazer lançamento. A Zetec é muito, ela vai ser bem conservadora nisso. É, extremamente conservadora. Ela passa, consegue passar bem pelas crises, ela não se endivida muito. Então, é a melhor do setor. A TV Sul surgiu porque estava muito realmente barata no período. E é a small cap. A small cap é isso. A gente vê muitas vezes distorção de preço porque muitas vezes ninguém o monitora. Ninguém no sentido de fundos de investimento, analistas, ninguém monitora a small cap porque, por exemplo, o valor de mercado da Zetec está a 13,5 bilhões. O da Trisul é 3 bilhões. Na época que tu investiu, era menos de 1 bilhão. Então, poxa, para um grande fundo de investimento que tem bilhões na mão investir, poxa, ele ia ter que investir 1% do fundo. Aí ele vai ter que demandar um monte porque os fundos de investimento fazem isso. Demandar uma equipe de pessoas para acompanhar a empresa para ele investir 1% do dinheiro dele, não faz sentido. Então, nessas distorções as small caps fazem bastante sentido. E até a minha ação que ficou em primeiro lugar em 2019, também era uma ação que eu não esperava. Não era uma small cap, mas era uma ação que eu jamais esperava ter uma grande valorização. que foi, na verdade, eu escolhi essa ação não foi nem por o Value Invest, não foi nem porque estava barata. Um pouco foi, confesso, um pouco foi. Mas eu quis testar a estratégia do Ray Dalio. Qual a estratégia do Ray Dalio? O Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo, se não o maior, acredito que seja o maior hoje, ele tem uma estratégia setorial. E esse ano de 2019, eu testei, eu estou sempre testando estratégia de investimento. E esse ano de 2019, eu testei, estratégia setorial. Que foi o quê? O que o Ray Dalio faz? Ele escolhe o setor para investir e aí ele escolhe a melhor e a pior empresa do setor. E aí eu fiz justamente isso. Eu fiz justamente isso no setor de comércio, de varejo mesmo. E aí eu comprei, eu investi na melhor ação do setor e na pior. E por que o Ray Dalio faz isso? E por que talvez faça sentido fazer isso? porque muitas vezes, o que acontece? Se vier um momento de alta, a melhor ação do setor, ela vai se rentabilizar. Mas muito provavelmente a pior ação do setor, uma empresa que tem fragilidade, que talvez está em atividade, ela consegue se recuperar. Então, muitas pessoas talvez acreditariam que ela ia quebrar, por exemplo. Só que a partir do momento que ela consegue se recuperar, ela se valoriza muito mais do que a melhor do setor. Ao passo que se vier uma crise daqui para frente, o que acontece? essa empresa que é a melhor do setor, ela vai ficar mais tranquila. Enquanto a outra, ela já está muito desvalorizada, ela tende a cair, mas como ela já está na jeba, digamos assim, ela já está lá embaixo, muitas vezes ela não cai muito. Então, é por isso que o Ray Dalio usa essa estratégia. Eu resolvi testar para ver se dá certo aqui no Brasil. E aí, eu testei no setor de varejo. E aí, eu comprei a melhor do setor e comprei a pior do setor, que no meu caso foi a via varejo. O setor de varejo, via varejo. E aí, interessante, aconteceu a mesma coisa do que aconteceu com a PetroRio. Quem não sabe, a gente via varejo, o código é VVAR3, tá? E ela é dona das caras Bahia, do Ponto Frio. E na época que eu investi, ela estava valendo, nossa, hoje, deixa eu olhar como é que está o número dela aqui. Hoje, ela já subiu bastante, já tive uma boa rentabilidade, mais de 200% nela, e hoje ela já vale um pouco mais. mas ela valia, na época eu investi, mais ou menos 30% do que tudo que ela vendia, do que a receita que ela tinha anualmente com vendas. Então, ela conseguia vender três vezes mais, um valor três vezes maior do que ela valia. Então, exemplo, se ela vendia 30 bilhões em produtos ao ano, ela valia, essa é uma métrica secundária, um indicador secundário que eu olho, mas eu achei realmente um horror aquilo, porque estava muito baixo em relação ao que ela vende. se ela vendia 30 milhões em produtos, ela valia 10. É mais ou menos isso, o que não fecha muito bem na minha cabeça. Claro, é uma empresa, é um caso de turnaround, é um caso de uma empresa que está buscando melhorar a sua eficiência, porque ela dá prejuízo até hoje, e justamente ela foi fora do meu método tradicional de investimentos, foi mais como um teste para ver se realmente faz sentido esse método de análise do Ray Dalio e está fazendo sentido. Eu fiz isso no setor da construção civil e fiz isso no setor de... que foi a quarta, a minha quarta melhoração foi a Elbor, que também é a pior do setor de construção civil e foi uma das que mais se valorizou também. E eu tenho o Ezetec. Então, no setor de varejo eu fiz justamente isso. E aí, via varejo, aconteceu a mesma coisa com a PetroRio. Eu investi... A primeira vez que eu comprei estava R$7,50 mais ou menos a ação. E ela caiu muito, até R$13 e pouco. E aí, quando ela bateu lá R$13 e pouco, eu fui lá e comprei. E comprei de novo até que o meu preço médio ficou em R$5,51. E aí, durante... Mas essa compra eu fiz lá em 2018. Foi antes, na verdade, não foi só em 2019. E aí, em 2019, ela começou o ano a R$4,40 e aí, hoje, estava fechando a R$14,01. O que deu uma rentabilidade durante o ano de 218,41%. E foi algo totalmente inesperado. Novamente, eu fiz o quê? Caiu... Nesse episódio, caiu aí uns 60% para eu ir lá e... 60 não, 40% para eu ir lá e comprar novamente. E eu consegui reduzir o meu preço médio. Agora, já está entregando mais de 200% de lucro. Já vendi três vezes, vendas parciais três vezes, porque esse é um caso extremamente arriscado. E realmente, foi para testar a estratégia e o que está me surpreendendo é que está dando certo. Tanto no setor de construção civil, que eu apliquei essa estratégia do Reidalho, quanto no setor de varejo. Está dando certo também. É um caso também de Value Investing ou até de um Deep Value Investing, que é uma empresa que estava passando por bastante problema, trocou a gestão. Trocou a gestão. o dono voltou. Mas é um negócio que se você for comparar com a Magazine Luiza, elas vendem praticamente a mesma quantidade. A mesma quantidade. O que muda é a eficiência. O que muda é o quanto uma consegue gerar lucro e a outra consegue queimar e gerar prejuízo. Queimar e gerar prejuízo. E ela está buscando o dinheiro digital. A Magazine Luiza é muito melhor no online. A Via Varejo recém está começando a entrar no online. Recém está começando a entrar... Até porque eu fui tentar fazer uma vez uma compra no ponto frio e eu não consegui fechar minha compra na internet. Dava erro no site. Isso é inconcebível para uma empresa. Só que ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade. Porque se a... Se não está dando certo, se está muito ruim e era uma empresa que mesmo assim vende muito, pode ser que se ela estiver buscando melhorar esse aspecto, uma hora ou outra isso pode refletir em rentabilidade e em lucro no final das contas. É, acho que não... Pelo tanto que ela vende, o desconto é muito exagerado, né? É muito exagerado. Pronto. Então, assim, pode ser que melhore. Eu estou sem cozinha na minha casa porque a Ponto Frio não me entrega a cozinha. Eu estivei no dia 6 de janeiro que era para entregar no dia 15. Hoje já já veio e não chegou. Meu Deus do céu. Via Varejo, os problemas é via Varejo. É, mas aí... Pode se melhorar um pouco disso, né? A empresa tem um caminho legal pela frente, né? Se diminuir um pouco o desconto em relação ao Magazine Luiza, ela tem bastante caminho aí para valorizar. Vamos pegar umas perguntas para responder, hein, Nudo? Vamos. Vocês investem em ETFs ou preferem investir somente em ações? Particularmente, eu prefiro investir diretamente em ações. Por quê? Quando tu investe num ETF, vou pegar o exemplo aqui do ETF do índice Bovesta. Se tu for lá investir no ETF do índice Bovesta, tu vai estar comprando empresas boas e empresas ruins. E o índice Bovesta, por exemplo, ele é composto por mais ou menos metade do índice Bovesta corresponde a somente oito ações. As oito maiores ações da nossa Bolsa de Valores. Então, tu vai ter 50% do índice Bovesta vão ser 56 ações e os outros 50%, mais ou menos, vão ser oito ações. Então, tu fica exposto a somente empresas grandes. Muitas vezes, empresas que não têm muito mais para onde crescer. Pode ter percebido aí que o que mais a gente comentou aqui foi de small caps. Os maiores resultados vieram das small caps, dessas empresas menores. Então, quando eu invisto em um ETF, por exemplo, o BOVA11, o BELVV11, que é do índice Bovespa, eu estou me expondo praticamente só a empresas grandes. Além disso, quando eu invisto por meio ETF, eu tenho que pagar imposto de renda. Se eu invisto diretamente ações, eu não preciso. É só controlar o limite de vendas mensal. Quando eu invisto em ETFs, eu tenho que pagar 15% do imposto de renda sobre os dividendos. Quando eu invisto por conta própria, eu não preciso pagar. E, poxa, na minha visão, eu quero investir, talvez, numa carteira igual ao do ETF, eu vou lá e invisto numa carteira igual ao do ETF, só que diretamente. Porque só essa história de eu pagar menos imposto, tanto sobre o lucro com as ações, tanto sobre os dividendos, eu conseguir investir em empresas melhores e não só em empresas boas e ruins ao mesmo tempo, porque está tudo dentro do meu ETF, eu prefiro investir por conta própria. Qual é a tua opinião aí, Renan Doutor? Então, eu comecei investindo por ETFs. Hoje, eu não invisto mais, mas eu gosto como estratégia de diversificação até, enquanto a gente está montando a carteira. Como, assim, eu gosto bastante de small caps, acho que faz sentido ter um pouquinho ali de BOVA11, até para, pensando no que o Buffett fala, sobre diversificação, que ele disse que não faz muito sentido, só quem sabe o que está fazendo é que diversifica, justamente reconhecendo que a gente, pô, não sou nenhum gênio, eu acho que vale a pena diversificar, no começo, pelo menos, principalmente através de ETFs. Depois de um tempo, não, você começa a melhorar, a entender melhor, aí fazer o stock picking fica mais tranquilo, mas de começo, acho que vale a pena, assim, hoje o custo diminuiu bastante para ter ETF, né? Sim. A taxa de administração está bem perto de 0, 0,2, mais ou menos nessa fase. 0,2, 0,3. É. Então, como estratégia de diversificação, acho que faz sentido para quem está começando, para quem não quer fazer o stock picking, né? Pode ser uma oportunidade interessante, ou também, os fundos de ações, mas aí tem a taxa de administração mais alta e, geralmente, a taxa de performance. E os fundos, não são todos que conseguem bater o índice, né? a gente faz sentido. Se for pegar os 90%, não bate. Não bate o índice. Tem alguns pontos muito bons. E muito por causa das taxas, né? A menina falou que comprou algumas ações de fleurito e o que a gente achava dela. Eu não estudei fleurito. já ouvi falar, mas eu realmente nunca estudei. Mas é um setor interessante, né? O setor de saúde é interessante. Eu, assim, eu... Cara, faz tempo que eu nem olho, assim, o quanto que ela está valendo, mas eu não estudo ela. Eu nunca olhei. Você já estudou? Eu estou olhando já. Eu estou olhando ela agora. E ela ficou muito tempo na casa dos 20 reais. E na casa dos 20 reais, ela estava interessante. Só que agora ela já está em 32 e 23. Aí, dependendo de quando foi o investimento, está ok. E se eu for... Olhando hoje para os números, ela tem um ROI muito bom. Claro, teria que entrar mais a fundo. Mas ela tem uma rentabilidade boa. Ela praticamente não tem dívida. Ela é uma empresa redondinha no ponto de vista da rentabilidade, endividamento. Ela só não é redondinha no ponto de vista de preço. Porque se for ver o PL dela, o preço sobre lucro, está 33 quase. E o preço sobre valor patrimonial quase 6 vezes. é um setor interessante de saúde, que é mais focado em serviços de médico, diagnóstico. Ela é uma empresa que é bastante... Não é tanto, mas é bastante verticalizada. Então, ela tem controle sobre bastante coisa. Só que... Poxa, ela é rentável, ela é redonda, ela não tem endividamento, mas na minha visão o preço está muito alto. Chegou uma pergunta aqui. Quantos ativos devo ter como iniciante em renda variável? Não vejo uma regra máxima, eu vejo uma regra mínima. Quantos ele conseguia acompanhar? Quantos ele conseguia acompanhar? É. E aí, o que é acompanhar? É interessante, porque às vezes dá medo por acompanhar. É, não é ficar olhando cotação, não. Hã? Não é ficar olhando cotação todo dia, não. Não é ficar olhando quanto que está o preço da ação todo dia. não é... Acompanhar significa tu olhar no mínimo de três em três meses. Por quê? Porque, bem como o Erenildo comentou em várias ações que ele comentou ali, poxa, eu tenho que ver como que vai ser, como que vai sair o resultado desse trimestre da empresa. Ou seja, trimestralmente as empresas distribuem, elas divulgam como que foi o resultado financeiro dela naquele trimestre. Então, tudo que eu olhar dentro do trimestre vai ser só a expectativa, notícia, achismo, talvez saia alguma notícia, um fato relevante da empresa dizendo que mudou alguma estratégia, ok. Mas, os números, no fim das contas, o lucro ou o prejuízo sai a cada três meses. Então, é o que tu consegue acompanhar a cada três meses. Eu vejo, eu gosto de adotar pelo menos dez ações em pelo menos cinco setores diferentes para tu diluir o teu risco. Aí, o máximo de ações, eu não vejo o máximo. Hoje, eu tenho... Eu tinha medo de ter muitas ações anos atrás e hoje eu tenho 30 e eu nunca tive tanta rentabilidade quanto agora. Por quê? Porque eu estou confiando muito menos aqui, e estou confiando muito mais na técnica, que é diversificar. Das três ações que eu elenquei aqui, e eu até comentei da Elbor, que é a quarta, das quatro ações que foram as minhas melhores de 2019, eu só confiava em uma. As outras três foram surpresas para mim. Ou seja, a gente não controla o futuro. Quando a gente se expõe de forma inteligente, o resultado vem. Por isso que eu prefiro diversificar mais. Mas como limite mínimo, eu penso pelo menos dez ações em cinco setores diferentes para você conseguir diversificar. Porque imagina, se eu invisto em cinco bancos diferentes, aí muda uma lei que afeta os bancos. Vai tudo cair junto. Então, tem que ser tanto ações diferentes quanto setores diferentes. Eu gosto de pensar sempre em uma carteira em relação a... Como se fosse uma escalação de um time de futebol. Eu gosto de fazer essa analogia. Não adianta se a gente vai ter só empresas do setor bancário, do setor elétrico que são bem defensivas na carteira. Se acontece alguma coisa, exatamente como você falou, uma mudança de legislação, a gente está muito exposto. Então, eu gosto de ter uma ou outra pagadora de dividendos, algumas small caps de setores diferentes. Tem uma ou outra que é aquela aposta, não aposta, mas aquela empresa que está mais barata porque o mercado realmente acha que não vale nada e aí eu já penso um pouco contrário, acho que tem valor, então invisto. Mas acho que de 10 a 15 empresas você está bem diversificado, fazendo setores, assim, consegue ter uma boa diversificação, sim. Certeza. Veio mais uma pergunta aqui. Quais os três melhores fundos imobiliários do ano para uma próxima live? Poxa, é uma boa, dá para fazer uma live sobre isso, mas eu não sei agora. Essa é difícil, eu não invisto em FIS. Não invisto em FIS? Ah, então não vai rolar. Talvez eu faça uma de outra, mas eu vou ter que pegar os dados. FIS eu tenho que olhar, porque eu não invisto. Eu tinha um só, que era aquele Faria Lima Square, mas eu já vendi. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Não sei, a gente fica, vai ser legal, depois eu vou disponibilizar essa live aqui no YouTube, vai ser legal a galera olhando a gente de lado. Para quem não entender, está assistindo a gravação, a gente está numa live no Instagram e está de lado, por isso que a gente deu os comentários assim. Não sei se é sorte, mas já passei das 10 ações e estou com rentabilidade superando os 10%. Pô, se está em 2020 está muito bom. É, para 2020 está excelente. 10% em 20 dias, se tu conseguiria em pouco mais de 3 anos na poupança. É isso. Um comentário aqui é mais para vocês olharem. Tenho analisado a Lopar, o Bradespar e essa Bion ainda está em implementação. Bion eu não conheço. Bion também não conheço, não. Mas a Lopar eu gosto e o Bradespar eu não acompanho. O Bradespar é a holding do Bradesco que investe em Vale. Ah, é Brato 4, né? Isso. Eu não invisto em Vale, mas é assim, eu não invisto por conta daqueles acidentes e tal, mas é um negócio que é interessante. tu comentou na Vale? Vale é complicado. É, a Bradespar não investe em Vale. pode gerar no longo prazo, né? É uma holding que investe só em Vale. Acho que é do Bradesco, tem a ver com o Bradesco que investe só em Vale. É, talvez seja exatamente por isso que ela está baratíssima. Sim, ela tem... Mas é uma barata que talvez não vale a pena, né? Mais ou menos aquela relação do Itaúza com o Itaú, né? Tem um desconto por ser Hold. Por ser Hold, tem desconto da Hold. Vale é um negócio que tem muita vantagem competitiva, né? Mas eu não curto muito sei lá, acho que a empresa vacilou muito nesses acidentes, né? Então, eu fico fora. Mas entendo quem gosta, o negócio é... Realmente é um negócio interessante. Ela tem a vantagem competitiva tão grande que ela tem o melhor minério do mundo aqui no Brasil, né? Então, é a vantagem geográfica que as outras empresas não vão ter. Então, ela tem tudo para caminhar bem se conseguir não ter mais nenhum acidente. é, eu fico bastante ansioso com o Vale porque, infelizmente, ainda tem muitas barragens, tem dezenas de barragens em situações muito semelhantes à de Mariana e à de... esqueci a outra. Brumadinho. Brumadinho. Em situações praticamente idênticas, praticamente iguais. Então, tem tudo para dar problema, sabe? E quando existe um risco muito grande batendo a porta, poxa, tem tanta oportunidade na bolsa, tem tanta ação barata para investir. então, é complicado. É, a minha visão é complicada. A Lupara eu já acho mais interessante, né? A Lupara é mais interessante. Eu tenho... Ela está em transmissão e geração, né? Isso. Uhum. E é uma das que eu penso que vale a pena se expor, é extremamente barato e vale a pena se expor nesse setor. Porque as outras também têm um... estão bem mais esticados se for analisar caso a caso, né? Eu agora no dia 27... Puxa, faltou uma semana. No dia 27 eu vou fazer um evento novo. Eu tinha feito duas edições da websérie Investidor Sempre Alto. A gente chegou a conversar, né? E agora, dia 27, eu vou fazer a semana do lucro certo. O que é esse tal de semana do lucro certo? O que eu vou ensinar na semana do lucro certo? Algo que eu nunca ensinei em nenhum outro evento, nem na websérie Investidor Sempre Alto. que basicamente é como que tu faz para lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa. Que na verdade é... Por exemplo, tu é um cara extremamente especialista em ações. Tu sabe muito, tu sabe... Tu vai dentro das empresas, tu sabe os detalhes e que tranquiliza com certeza quem está investindo. Eu tenho mais essa visão um pouco mais do todo, um pouco mais do portfólio, um pouco mais da combinação. E isso realmente é perfil, não tem certo e errado, né? Não tem, poxa, se é melhor, se é pior, não. Isso é perfil e é... Poxa, dá para perceber que os dois têm resultado, né? Então, não tem certo e errado. E é como que mais se sente confortável. Eu sou um cara que eu tenho um grande avesso a perder dinheiro. Eu tenho uma grande aversão a perder dinheiro. O que é diferente de alguém que investe só em ações. Por exemplo, que é a tua característica que está tudo bem. Vem como tu falou em perfil, né? E essa semana do Lucro Certo eu mostro qual a estratégia que eu uso para eu conseguir lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos da queda da Bolsa. Até porque muitas vezes a gente acredita, a gente fala Bolsa de Valores e acredita que Bolsa é somente ações. Mas a verdade não, né? Dá para investir somente em ações, terá de certo, terá de errado com isso, mas dá para investir em várias outras opções que existem lá dentro. E aí vai falar, vai ser dia 27 de janeiro ao dia 31 de janeiro. Vão ser três aulas, segunda, quarta e sexta, onde eu vou mostrar exatamente como fazer, colocar em prática, né? Eu vou ensinar o meu princípio básico do investimento, que tu conhece muito bem, e qual é a técnica, a principal técnica que eu uso para conseguir lucrar tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa em queda. Já vou deixar um convite para quem está assistindo essa live, seja ao vivo, seja a gravação. Quem estiver assistindo no Instagram, o link para inscrição é totalmente gratuito, tá, gente? Está lá no meu perfil, no Instagram, é só clicar lá e depois clicar em Semana do Lucro Certo, inscrições, tá? E quem estiver assistindo pelo YouTube, pode clicar, porque eu vou postar isso aqui depois. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube vai estar na descrição, quem estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários o link para a inscrição. Quem quiser aprender, está muito mais do que convidado, muito mais do que convidado. Eu vou me inscrever, vou participar novamente. Vai participar de novo? Eu participei da última, da última semana, eu assisti os vídeos e eu vou ver de novo. É uma oportunidade boa também. Vai ter mais acompanhamento. Depois do curso que eu fiz com você, eu comecei a mudar um pouco o meu estilo. Ainda não comecei a usar todos os Reds. Para mim, mas já consigo colocar nas carteiras das consultorias, já consigo fazer isso, já coloco, porque é muito do perfil. Realmente, o meu é um pouco mais arrojado, mas o que eu me protejo na bolsa comprando barato, é uma estratégia, mas tem gente que realmente não consegue suportar a volatilidade. Então, o que eu aprendi com você, eu já consigo aplicar nas consultorias. E estou pensando também em mudar para mim um pouco do meu perfil, usar um pouco mais de caixa, porque eu tenho uma dificuldade de ter caixa, eu não consigo ver dinheiro no CDI, eu quero comprar ações, é complicado para mim ver o dinheiro ali no CDI, não consigo. Nervoso o dinheiro no CDI. Hoje eu estava terminando o planejamento da segunda aula. Com a segunda aula, você vai ter tudo que você precisa para implementar o método. Pode ter certeza. Para mim, realmente, é difícil. CDI, eu fico... É, CDI... Hoje a rentabilidade é muito baixa. Pois é, hoje é muito baixa, eu não consigo deixar caixa. Então, às vezes, eu acabo perdendo alguma oportunidade pelo meu perfil, porque eu não consigo deixar caixa e passa, e batida a oportunidade e já foi. Mas no dia 2, eu vou ter dado a alternativa para o caixa. Na segunda aula, eu vou ter dado a alternativa para o caixa. depois a gente conversa diretamente. Show de bola. Depois de tu assistir a aula 2, eu quero ter o feedback. Vou assistir. Beleza. Vale a pena saber que tu está participando e que vai participar de novo. Não, na última eu participei e, assim, vale muito a pena, reforça o convite, porque é bem interessante aproveitar que é gratuito também, né, gente? Não é sempre que as pessoas mostram uma estratégia dessa que faz sentido para todo mundo. Ah, e tu conhece o método, né? Faz sentido o método. Se aplicar... Bem parecido com o que eu faço, né? Na parte de bolsa, né? E tu comentou em consultoria, tu presta consultoria, como é que funciona a tua consultoria? Sim, eu ainda não divulgo muito, por causa do tempo que eu tenho, é bem pequeno, né? Como eu trabalho ainda, tenho emprego formal de 8 a 5. Sim. sobra pouco tempo para fazer consultorias, né? Mas eu venho fazendo, geralmente, eu trabalho mais com montagem de carteiras, tem muita gente aqui, principalmente aqui na cidade, na CAEP o pessoal tem dinheiro para investir, mas eles não têm paciência para estudar e montar a própria carteira. Então, como eu me veio falando bastante sobre isso, eu acabo fazendo essa consultoria, monto um relatório com as empresas, com as ações, no caso, e entrega uma carteira pronta. Eu acho que nem todas aquelas empresas eu tenho investimento nelas, até porque vai muito de acordo com o perfil de cada pessoa, tem algumas pessoas que são mais conservadoras, então eu já procuro empresas mais defensivas, outras pessoas que estão olhando só mais para a renda, então eu já procuro empresas que são mais pagadoras de dividendos. Nas consultorias, eu incluo o FIS, eu não invisto, mas eu incluo o FIS porque reduz bastante a volatilidade da carteira. É bem somente o FIS. Não é que eu não goste de FIS, eu gosto, mas como meu foco ainda não é renda, eu não tenho FIS. Mas, se você for olhar, 2019, a valorização foi bem expressiva também, com uma volatilidade bem menor que nas ações. Bem menor, cerca de um terço. No longo prazo histórico, se bem que não é tão longo prazo assim dos fundos imobiliários, mas, se for pegar tudo histórico, a volatilidade enquanto sobe ou cai o preço dos fundos imobiliários é um terço das ações. Sim, um caso curioso até de uma consultoria que eu fiz no ano passado, foi bem no começo do ano, é uma empresa que eu gosto muito, mas eu não invisto porque eu acho cara, mas para o perfil da pessoa que não queria ter dor de cabeça, que foi a WEG. Para mim, é uma das melhores empresas da Bolsa, se não for a melhor. ela sempre foi cara, mas aquela empresa que é reloginho, não vai te dar dor de cabeça, só que ela teve uma valorização tão grande que eu acho que foi mais de 100% nessa carteira que deu em WEG, uma empresa tranquila, boa demais, um pouco cara, mas que ainda valorizou 100% em um ano. É caríssima, mas é realmente 100% nos últimos 12 meses. Inclusive, hoje a gente fez a venda dela. Que bom. A gente fez a venda hoje. É uma empresa que não tinha mais segurança nenhuma, já estão pagando muito caro pelo lucro que ainda não veio. Que ainda não veio. O PNL está 55, 55, é demais. Quando a gente comprou estava 20 e pouco. Eu não gosto de pegar a empresa assim, eu já achava um pouco cara, mas para o perfil da cliente fazia sentido. Eu gosto de empresas mais high quality, então na época WEG fazia sentido. comprou e hoje... E a metade do preço de hoje até já estava bem mais barato. Mas que massa, eu não sabia do contexto geral das suas consultorias. A gente tinha comentado em conversa algumas vezes, mas eu não sabia do contexto geral. Que massa saber teus resultados, que massa que me deu várias ideias aqui. Com certeza consegui aprender muito contigo aqui com essa live. Várias ideias, tanto de investimentos quanto de talvez setores, investimentos específicos, visão para o longo prazo. Certamente quem assistiu aqui conseguiu aproveitar muito o que tu conseguiu nos ajudar e nos passar e ter conhecimento. E é sempre um prazer a gente compartilhar uma live, terceira live eu acho que a gente faz. Terceira a gente faz. E sempre bate mais de uma hora, uma hora e meia e parece que começou faz pouco porque o negócio flui. Muito massa, obrigado por ter aceito fazer essa live comigo. Ah, já vamos depois marcar a próxima. É, já vamos marcar a próxima. Tem que ser mais... Eu não vou conseguir participar dessa de FIIs, mas não for para falar de ações... Não, a gente faz uma sobre small caps e aí vamos indo. Que horas... Ah, a gente já tem uma falando aqui sobre os erros, né? Ah, sobre os erros. Foi interessante também. Sobre a compança e agora é sobre ações. Está torcendo para a ação subir. Olha aqui, temos presença... sobre os erros de análise porque ano passado aconteceu também. Eu vendi algumas ações com prejuízo interessante. Pô, interessante fazer isso. Vamos fazer uma sobre nossos erros. É, acho que vale a pena. Não vai se falar só do lado bom, tem que falar do lado ruim também. Não é, vale a pena. Isso aí pode ajudar muita gente. Eu vendi, mas... e comprei outra, né? Uma das melhores coisas que eu fiz foi ter vendido uma vez lojas americanas com prejuízo. Eu vendi lojas americanas com prejuízo, comprei uma outra ação e estourou, explodiu. Às vezes a gente fica remoendo o prejuízo ali e aquilo só... só vai ficar remoendo. Teria que aceitar, pronto, deu errado e ir para outra. Até por isso diversificar, né? Porque tu não vai acertar sempre. Não dá para acertar todas, então... O que eu costumo fazer é perceber que errei na análise e eu saio rápido. Saio, assumo o prejuízo, vou para outra oportunidade, sempre tem. Não faz sentido. Se a gente ficar na ação sabendo que não deveria estar ali, é puro ego, é puro orgulho. Você está tentando comprar para reduzir o prejuízo, vai fazer o preço médio, né? É. Comprar quando está caindo é só quando faz sentido. Quando é boa. Poxa, reanalisei a ação e, poxa, está em promoção agora. Agora, caiu o preço, eu sei que eu fiz louvagem ou que a situação mudou, talvez. Não sei, ela soltou um novo resultado, sei lá. Alguma situação mudou, eu sei que não estou no caminho certo, eu vou querer baixar o preço médio, não faz sentido. Que horas vai ser o curso? O curso vai ser esse treinamento, na verdade, é uma semana do louco certo, é um mini treinamento gratuito, que vai ao lado dia 27 ao dia 31 de janeiro. Oito horas da manhã, dia 27, dia 29, dia 31, eu vou liberar as aulas, elas ficam disponíveis somente até o dia 2 de fevereiro. Tá? Então, tu tem que te inscrever, tá? Não vai estar disponível no Instagram, no YouTube, em lugar nenhum. Só na área, é num site meu exclusivo para quem se cadastrar. E para se cadastrar é só clicar aqui, se tu está assistindo pelo Instagram, ao vivo agora, que tu vai cair no meu perfil. Caindo no meu perfil, aí lá tem um link no perfil, tu clica lá, clica em semana do lucro certo e se cadastra. Muito bom, agradeço o compartilhamento de vocês. Pô, merece, prazer é nosso em poder compartilhar um pouquinho, né? A gente vê tanta gente com dificuldade para investir, a gente tinha tanta dificuldade alguns anos atrás. Então, poxa, é muito bom poder compartilhar. Sobre as empresas que eu comentei, se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, só me chamar lá no direct que eu respondo. Se vocês ficarem interessados em alguma das empresas, então consigo falar um pouco mais sobre o case, né? Então é só me chamar lá no direct que eu respondo. Show de bola. Quem estiver assistindo, eu vou deixar disponível no meu Instagram. Quem estiver assistindo depois e tiver alguma dúvida, manda pra mim ou pra Renildo no direct que a gente responde todo mundo. Sem problema nenhum. Acabei fazendo isso hoje baixando o preço médio. Tem que analisar bem. Eu baixei duas vezes e deu certo porque fazia sentido na minha análise. Vê se faz sentido na tua análise. Tomar cuidado pra ver se você não tá pegando a faca caindo. Depende da ação, o que fazer. Depende. Por exemplo, PetroRio ficou mais barata, pra mim, continuou sendo uma oportunidade e comprei mais barato. Agora, nós americanos, alguns anos atrás, não lembro, dois, três anos atrás, tava subindo, comprei, começou a cair, a empresa piorou, não só o preço piorou, ela começou a agir de uma forma diferente e ela começou a mudar a estratégia dela e então saí fora. Outro caso, de empresa que era queridinha e começou a cair foi a Cielo, né? Cielo, o pessoal nem fazendo o preço médio nela, mas pra mim, na minha opinião, é pegar a faca caindo. Não vale a pena. Já há uma outra que, eu até vou falar, não é recomendação, mas que é uma empresa que vem caindo, que eu acho interessante, que é a CVC. Turismo. É diferente, ela vem caindo, teve alguns problemas ano passado, mas acho um negócio bem interessante ainda. Muito penalizado, né? Sim. Fechamos então? Fechamos. Beleza. Obrigadão aí, Renaldo. Valeu. Obrigado por compartilhar aí, prazer enorme. Obrigado por estar aqui. Sempre que quiser, tô à disposição. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Valeu, abraço. Até a próxima.